Tá fazendo o concurso da Prefeitura de Salvador, mas tá perdido no raciocínio lógico? Não sabe nem por onde começar as questões? Então esse vídeo é pra você. Sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão, somos os fundadores do Matemática pra Passar e do Método MPP. Nesse vídeo eu vou te dar uma super dica pro concurso da Prefeitura de Salvador, uma dica que a FGV ama. Mas antes, eu queria te convidar pra se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações, porque assim você vai receber muitos conteúdos de qualidade como esse que você vai ver agora. Vamos lá então? É a correção do nosso quiz, porque toda segunda, toda terça e toda quinta tem vídeo de correção do nosso quiz. O quiz de hoje é a negação da FGV, é uma dica muito legal pra você não errar. Eu não sou o professor Marcão, mas aqui está o Instagram dele. Segue lá o Marcão, que é Marcão MPP. Vamos fazê-los chegar aí a 10 mil seguidores e a página dele. Eu sou o professor Renato Oliveira e meu Instagram é prof.renatooliveira. Só procurar meu Instagram e minha página, estaremos juntos também. Show de bola? E vamos à questão. Deixa eu aparecer aqui pra vocês, pra gente ir trocando essa ideia. Agora sim, vamos lá. Pessoal, no método MPP, que é o método que nós desenvolvemos, é um método que tem todo um processo pra você aprender e conseguir resultados. Resultados não, resultado é muito complicado, né? E conseguir transformar a história da sua vida, porque resultado eu tenho certeza que você vai ter. Agora, eu estou atrás da transformação mesmo na história da sua vida. Pessoas que, como você, estavam quase desistindo de fazer a prova e, após o método, encarar e gabaritar, tem diversos casos de sucesso lá no nosso site. Clica lá, depoimentos e veja só. Mas vamos lá. Pra eu ficar falando aqui, né? Você tem que ir lá ver. Mas enfim, vamos lá. Aqui comigo. Primeira coisa do método MPP é sublinhar o que a questão quer. Considere a afirmativa. Tereza comprou pão e leite. Show? Se a afirmativa acima é falsa, ele está falando que isso é falso. Conclui-se, logicamente, que Tereza... Galera, toda a questão que ele fala... Ah, considere a afirmativa. Se ela é falsa, está mudando o valor. Quem muda valor é a negação. É uma outra forma da questão pedir negação. Show de bola? É uma outra forma da questão pedir negação. E aí, pra negar o E, a primeira coisa que nós devemos pensar é o quê? Trocar pelo O e negar todo mundo. Comprou pão, vai ficar o quê, galera? Deixa eu botar aqui. Comprou pão, vai ficar não comprou pão. Ou leite. Fica não comprou leite. Então, como é que fica a negação disso? Não comprou pão ou não comprou leite? Eu tenho que ver qual a resposta que tem isso, ó. A, não comprou pão nem leite. B, comprou pão, mas não comprou leite. Letra E, não comprou pão ou não comprou leite. Então, gabarito é a letra E. Marco o V da vitória de letra E. Olha que legal. Show de bola. Então, ó, falou a declaração acima falsa. É a ideia de negação, porque tá mudando o valor. E aí, pra negar o E, o que a gente faz? Muda pro O e nega todo mundo. Show de bola. Pessoal, gostaram dessa dica? Promete que nunca mais vai errar? Tá pedindo muito, Renato? Não. É só você seguir o método, porque método é um processo que faz você arrebentar. Show de bola. Gente, deixa aí nos comentários o que vocês acharam, se já conheciam esse método, se já tinham feito alguma questão assim. Se você já estudou com a gente ou já estuda, deixa aí nos comentários. É muito importante saber a sua opinião. Por isso eu estou pedindo. Tudo bem? E outra coisa. Quer estudar com a gente? Essa daí foi da banca FGV. No momento, tem o concurso da FGV da Prefeitura de Salvador. Aqui embaixo tem o link do nosso curso. Clica e vem assistir mais uma aula. E lá você vai ver o nosso curso, que tá sensacional. Toda a teoria de raciocínio lógico e mais dois bônus exclusivos. Quais são os bônus, Renato? Simulados interativos, com tempo pra você resolver. E um curso de exercício com 100 questões da FGV. Então, clica aqui embaixo, assiste essa aula e veja lá e vem estudar com a gente. Galera, eu tô ficando por aqui, tá? Foi um prazer. Até uma próxima questão ou até o nosso site. Eu te espero lá. Valeu, gente. Um beijão. Até lá.